No mês de novembro, nos dias 13 e 14 especificamente, bem antes do feriadão do dia 15, Maceió vai sediar um importantíssimo evento. É o primeiro congresso brasileiro de independência química, organizado pela Federação Brasileira das Clínicas Especializadas em Dependência Química. Nosso bate-papo entrevistado é com Roberto Brunelli, que é fundador da FEBRASSE e vice-presidente dessa instituição importantíssima. Roberto, estávamos nos falando antes da importância desse evento em Maceió, não só pelo caráter da saúde, mas pelo caráter do envolvimento de inúmeros palestrantes e um número gigantesco de participantes para você, qual é a importância desse evento ser realizado em Maceió. Muito obrigado, Claudio, pelo convite, pela oportunidade de trazer aqui para o nosso público as informações sobre o INDEP. O INDEP é o primeiro congresso, como você falou, sobre a independência química. Nosso tema... É o termo invertido, né? É, na verdade nós queremos falar de soluções, porque a problemática, todo mundo já sabe, ela tem se espalhado por todos os municípios do país, atingindo famílias, que é a problemática da dependência química. E a solução para isso? Então nós reunimos grandes nomes, grandes especialistas, para falar que existem avanços, existem recursos científicos que estão dando certo. Então, para levar a pessoa a uma independência, nós reunimos esses 30 palestrantes, tanto nacionais como internacionais, e esses palestrantes vão estar com a gente aqui no Centro Cultural Ruti Cardoso, Maceió. Famoso Centro de Convenções. Roberto, para que as pessoas queiram participar, qual é o caminho? Nós temos um site www.congressoindep.com.br. Ali tem todas as informações para as inscrições, também tem os posts com os palestrantes e as suas credenciais. São 30 palestrantes, dois internacionais. Dois internacionais, um de Portugal, um da Índia, e os grandes nomes reunidos que realmente fazem a diferença no país. Eles, sim, se destacam por fazer dessa causa uma causa mais justa para as pessoas, que passam por essa problemática, que é as drogas. Em Alagoas vai ter algum palestrante escolhido? Nós temos, nós temos aqui o doutor Fidelis, que é médico psiquiatra, o doutor Emanuel Fortes. É um nome bastante conhecido, né? Que é um nome conhecido, terceiro vice-presidente do CFM. Nós temos o doutor Urânio Paiva Ferro, que é um nome também bem conhecido na área da saúde mental, e entre outros que vão fazer parte com a gente aqui. O evento, Roberto, está aberto a todos, mas especificamente a pessoas ligadas a áreas de saúde e afins. Alunos de faculdades, de psicologia, saúde mental, enfermagem, medicina, médicos, psicólogos, assistentes sociais, famílias, as famílias que podem tirar suas dúvidas e usuários em geral do serviço. Nós esperamos ali receber duas mil pessoas. Você tinha falado em duas mil pessoas, é um número quase no limite da capacidade do centro de convenções. É, duas mil pessoas. Roberto, esse é um tema bastante interessante e bastante polêmico, né? Que se espalha pelo Brasil afora e em grandes outras capitais do mundo, né? A gente tem visto, acompanhando imagens de cidades americanas, né? Onde a liberação das drogas foi, de uma certa forma, olhado com óleos, com meio óleos, tipo Pensilvânia, que é bem parecido com a situação da Cracolândia, que a gente vive no Brasil, e que se espalha pelo país afora. No Congresso, você pode adiantar para a gente que se já existe algo para tentar solucionar esse problema? As soluções que a gente pode oferecer para as pessoas hoje são relacionadas às abordagens de prevenção, né? Porque um país que não fala sobre prevenção às drogas nas escolas está condicionando seus jovens a, de repente, serem futuros usuários. Você defende essa coisa de levar esse tema nas escolas? Eu defendo com unhas e dentes, ter a prevenção. A prevenção é o melhor tratamento, porque depois que se instala a doença... Melhor prevenir que remediar, né? Melhor prevenir do que remediar. Depois que se instala a doença, a gente tem aí uma jornada dolorosa para poder... Para as famílias, sobretudo. Para as famílias e para o usuário. O custo, né? O custo disso para a saúde, para a segurança, para o turismo, porque envolve todos esses setores. Afeta vários setores. O turismo, a segurança... Saúde pública, de forma geral, né? Com custo muito alto, né? Assistência social. Tudo isso custa muito caro. E se a gente puder prevenir isso, por que não fazer? Informações dentro das escolas, informações dentro de casa, cartilhas relacionadas a isso para as crianças, para os adolescentes. Isso daí é uma grande ferramenta para poder ajudar a população do Brasil. Então, prevenção é o melhor caminho. Prevenção é o melhor caminho. Então, no Congresso, a abordagem mesmo desses palestrantes internacionais, que vêm de experiências, né? Apesar de que a Índia, a droga é bastante proibida e combatida, né? Portugal já faz parte de um circuito europeu onde tudo está mais liberado. Esses palestrantes vão trazer cases de seus próprios países. Sim, e nós temos também alguns ídolos do esporte que vão fazer parte, que vão trazer assuntos polêmicos como a venda de cerveja nos estádios. Nós já temos aí a problemática que é a briga de torcidas, que é muito violenta, potencializada pelo álcool. Isso vira uma arma. Então, o controle sobre isso, como está sendo feito, né? Hoje nós temos aí um secretário do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ed Carlos, um jogador do São Paulo, que está à frente dessa pasta, que vai poder nos trazer aí grandes informações para a população sobre o álcool, o uso de álcool dentro dos estados. Roberto, você escolheu uma data muito específica, né? 13, 14 de agosto, véspera do feriadão de 15, perdão, novembro, véspera do feriadão de 15 de novembro. E você colocou uma coisa interessante, duas mil pessoas que virão praticamente do Brasil inteiro, vai dar uma potencializada no turismo local. Sim, nós temos, em paralelo ao nosso trabalho, o nosso evento, nós temos alguns eventos que vão acontecer paralelamente dentro do INDEP. Então, as pessoas vão se reunir para poder se relacionar com associações como a ABEAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Droga. É uma associação brasileira muito forte, que existe há mais de 30 anos. E eles vão poder reunir o pessoal de todo o Norte e Nordeste pela primeira vez aqui, né? No Brasil, nesse evento. Então, só aí nós já temos quase 400 pessoas. Ocupação hoteleira, movimentação dos restaurantes, artesanato, passeios. Potencializa realmente a economia local. Demais. Por ser o primeiro evento também, vai despertar bastante interesse. Nós temos faculdades como a Sesmac, que vai fazer parte também com a captação de projetos científicos dos seus alunos. E esses alunos vão poder apresentar as suas matérias para poder receber nota dentro do nosso próprio congresso. E só de alunos da Sesmac nós temos quantos aí, né? Um número bastante elevado. E aí vem os familiares deles, porque eles vão apresentar esses projetos e vão subir no palco junto com eles. É um tema que vai interessar muita gente, com certeza. Exatamente. Então, nós temos algumas coisas importantes para oferecer para Maceió e toda a região do Nordeste. Bom, gente, então recapitulando, 13 e 14 de novembro no Centro de Convenções, o primeiro congresso brasileiro de independência química, uma promoção da FEBRASI. Roberto, só para repetir, como é que as pessoas vão poder fazer para se inscrever no congresso? Nós temos também, só para me deixar aqui, nós temos a participação do governo federal, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, o doutor Samuel Falcão. Quero agradecer muito ao doutor Samuel Falcão, que tem feito um trabalho muito importante para regularizar e regulamentar o setor de tratamento, tanto de comunidade terapêutica como de clínicas, no Brasil. Essa participação do Ministério do Desenvolvimento para nós é muito importante. Nós vamos ter também nomes como o doutor Ronaldo Laranjeiras, da Unifesp. Nós vamos ter nomes como o doutor Quirino Cordeiro, do hub de cuidados de crack e outras drogas, lá de São Paulo, da Cracolândia, que é a maior Cracolândia do Brasil. Pessoas que vão falar sobre políticas públicas, doutor Felício Ramut, que é o vice-governador do estado de São Paulo, mas está presente com a gente. E outras pessoas importantes. Essa pauta tem que ser divulgada, tem que ser realmente apoiada por todas as pessoas que realmente... Repita o site, Roberto, para que as pessoas... O site é www.congressoindep.com.br